O programa RIC Rural de hoje começa mostrando um projeto que está sendo realizado entre o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Prefeitura de Maringá para incentivar o consumo de alimentos regionais de pequenos agricultores. Além de incentivar a economia local, a ideia é criar ainda uma rota turística que possa valorizar o trabalho no campo. Vejam só. O seu Sérgio Suzuki tem 4 hectares de hortas, planta alface, almeirão, cenoura, tudo orgânico. A colheita no campo é o ganha-pão dele. É daqui que tira o sustento da família. É a minha única fonte de renda, Sandro, porque nessa propriedade a gente tira o sustento de casa, para lazer, para diversão, para os passeios. A minha renda vem daqui. Para conseguir pagar as contas, o seu Sérgio depende fundamentalmente do que a terra dá, e também da clientela, dos consumidores. E aí, quanto mais gente comprando o que ele produz, melhor. Para ajudar a agricultura familiar a vender mais, um projeto do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Antiga Emater, e a Prefeitura de Maringá, vai divulgar a produção dos alimentos daqui. A gente quer, sobretudo, que o consumidor entenda que ele tem um poder muito forte nas mãos no momento que ele decide comprar o produto local. O produto local é mais sustentável de todas as formas, não só ambientalmente, mas principalmente econômico e socialmente, porque é um dinheiro que fica na região, é um dinheiro que não vai para outros estados. Uma das ações previstas é o incentivo ao turismo rural. Um plano está sendo preparado para criar rotas de visitas às propriedades. Para que as pessoas possam sair da cidade e visitar um pesqueiro, visitar um colipag, ter mais contato com o meio ambiente. Isso será feito através dessas rotas que a gente vai criar. O projeto de incentivo à agricultura local também é uma forma de ajudar quem enfrentou dificuldades por causa da pandemia. Muita gente ficou sem vender a produção a partir do momento em que as feiras livres foram suspensas. Todo mundo sempre fala que o mundo não vai ser o mesmo pós-pandemia. Então, várias adaptações que foram feitas agora em função da necessidade se tornaram realidade. Os deliveries, as diferentes formas de comercializar, de estar colocando no mercado, um público diferenciado que às vezes não tem hábito de sair tanto, de frequentar as feiras, hoje consome os produtos da agricultura familiar através de delivery. Então, modificou bem. E sem dúvida, a ideia do projeto é proteger o comércio local, o pessoal que realmente produz na região. O seu Sérgio já voltou a negociar as hortaliças na feira. Aos poucos, as vendas vão se normalizando. Mas o que ele mais quer é aumentar o plantio, para levar cada vez mais alimentos saudáveis para a mesa de muita gente. Todo alimento que vem de longe, ele liberou um monte de gás carbono, teve desgaste de pneu, um monte de coisa, que quando é perto, ele ambientalmente é mais viável. Dá para dizer que o que é produzido aqui é bem melhor? Em todo sentido. Por exemplo, quando chega mais fresco, ele é um produto que às vezes você conhece o produtor, confia no produtor. Você tem possibilidade de visitar a propriedade do produtor para ver se ele faz manejo correto. É o negócio que você fica mais fácil de ser rastreado. E com certeza mais saboroso também, né? Para quem gosta, é.